Olá amiguinhos e amiguinhas Amanhã é a véspera de Natal A noite mais atarefada do ano para mim Mas também a noite mais divertida De vez de uma brava Sim, também prega algumas partidas simpáticas Também tenho direito a divertir-me um pouquinho Eu e os meus amigos já temos tudo preparado Tudo organizado Todos os pedidos vão ser atendidos Recebemos imensas cartas E há uma em particular que eu quero compartilhar com vocês Recebemos uma carta de uma família Inteira Que faziam Ou melhor, pediram quase todas a mesma coisa Camisolas do Benfica Garrafas do Benfica Bilhetes para o Benfica Canecas do Benfica Calções do Benfica Tudo relacionado com o Benfica Muito mau gosto Mas o Pai Natal É Pai Natal Tenho que satisfazer todos os pedidos Por mais chatos que sejam E Já tenho Aqui os presentes todos Para essa família do Benfica Para o chefe da casa Temos isto Ahahahah Malzinho Pai Natal Para a dona de casa Temos esta Para o abozinho Temos isto Para aquecer nas noites frias Para a abozinha Também uma coisinha quente Temos esta linda camisola Temos esta linda camisola Para o menino Temos esta camisola Muita linda Para o outro menino Temos esta Também muita gira E para o mais novinho E último membro da família Temos esta Também muita gira Como bem O Pai Natal Também faz milagres Conselho Transformarem Presentes de mau gosto Em presentes de muito bom gosto Desde já Quero desejar um Santo Natal A toda a gente Incluindo os Benficistas Que também merecem Bom Natal E sejam felizes Tchau